Os alimentos orgânicos, aqueles cultivados sem agrotóxicos, estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. Com o aumento do interesse do consumidor, o número de produtores também vem crescendo. E para incentivar o desenvolvimento do setor, está sendo realizada em 23 estados e aqui no Distrito Federal a Semana dos Alimentos Orgânicos. Saúde e qualidade de vida com sustentabilidade. São vários os benefícios trazidos pelos alimentos orgânicos, que têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Os consumidores garantem. Pela saúde, vale a pena pagar um pouco mais caro. São mais naturais, não tem agrotóxico, né? E eu faço do alimento meu remédio, né? O produto orgânico, ele além de ser mais saboroso, ele é também mais saudável, né? Só em a gente não estar absorvendo agrotóxico e comendo, eu acho que essa é a grande diferença. A gente paga um pouco mais caro, mas a gente ganha em saúde. Além da saúde, existe outro fator que faz com que o consumidor procure o alimento orgânico. O sabor do alimento orgânico é bem diferente do convencional. Você sente o gosto mesmo. Um café orgânico é totalmente diferente do que um café que você compra no mercado. Morango, tomate. Para conscientizar a população sobre a importância de uma alimentação sustentável, o Ministério da Agricultura lançou no último sábado a Semana dos Alimentos Orgânicos. Em sua 12ª edição, a campanha chama a atenção para a prática de hábitos mais saudáveis para quem consome e para quem produz. A ideia é conversar e mostrar para todos o que está por trás da produção orgânica. A nossa população é cada vez mais urbana e com isso ela vai perdendo a relação com o campo e o entendimento do que pode estar por trás quando eu vejo uma alface orgânica e uma alface convencional. Visualmente elas são iguais, mas o que está por trás daquilo? Você não usar agrotóxicos, você não usar adubos químicos, você ter uma preocupação com o social, quem está envolvido no processo. Então a campanha avisa isso. A produção do alimento orgânico busca equilibrar o ecossistema e deve seguir uma série de regras. Durante o cultivo, nada de agrotóxicos, adubos químicos ou antibióticos, como este café aqui. O resultado? Produtos mais saborosos e mais saudáveis. O número de agricultores orgânicos tem crescido cada vez mais no Brasil. De acordo com o Ministério da Cultura, a quantidade de produtores que optaram por este tipo de cultivo passou de 6.700 para 10.000 no ano passado, um aumento de quase 52%. E é por meio da educação que a Semana dos Orgânicos quer aumentar ainda mais este número. A programação em todo o país vai oferecer aulas demonstrativas, palestras, cursos e rodas de conversas para mostrar às pessoas o que é e como é produzido este tipo de alimento. Aqui no DF nós estamos buscando divulgar a produção orgânica, fazer com que consumidores e produtores rurais conheçam o sistema, que é um sistema que nós acreditamos que é um sistema que produz de uma forma mais amigável com o meio ambiente. O dia de campo nesta fazenda da Universidade de Brasília inaugurou a programação no Distrito Federal e ajudou a conscientizar também os estudantes sobre novos hábitos de consumo. Muitas vezes a gente se alimentando, a gente vai no mercado, compra um alface, compra uma batata, um tomate e fala, pô, aquele alimento ali é natural, também alimentando bem, mas muitas vezes a gente está se intoxicando, né? Porque há muita quantidade de veneno e outras coisas que a gente nem sabe que pode ter no produto. Porque se você for ver, tem muito produtor de morango, produtor de algodão, de banana, que ele não consome o produto dele. Música